Chegou! Quarta-feira, cheio de jogo, cheio de oportunidade, então vem comigo que a gente vai analisar todos os jogos dessa quarta, que não são poucos. E vamos trazer as melhores oportunidades pra você. E aí, trader! Tudo bem com vocês? O Chou aqui na área pra mais um Análise do Pro, nosso programa diário, onde eu trago as melhores oportunidades do dia pra você. Sempre tentando te preparar pra fazer um bom dia de trabalho e extrair lucro do mercado. Cara, vamos corrigir aqui o dia anterior, né? Dia 25, segunda-feira, que a gente acertou tudo no Lei Zebra, Lei Paredes 50%, taxazinha média. Over 1,5% 40%, baixíssimo, poucos gols. Ambas marcam, não bateu, foi só um jogo que eu coloquei. Over 1,5%, 50%. Nos gols não fomos tão bem. No Matt George, Lei Zebrazinho, Lei Paredes, foi um pouco baixo também o percentual de acerto. Mas acontece, viemos de dias muito bons, agora um pouco mais difícil aqui, né? Já vamos agora pra essa quarta-feira, cara. Quarta-feira que tá aparecendo quase um sábado, hein? Tem muito jogo, muita oportunidade e eu vou trazer elas aqui pra vocês. Começando aqui às 13h30, cara. Cagliari em casa contra o time do Milan. Cara, o time do Milan que começou muito bem a temporada. Tirando esse jogo que perdeu pra Inter, que tá voando. Cara, tá super bem o Milan e vai pegar o Cagliari. Cara, time que tá muito mal, só fez um gol e tomou seis. Perdeu suas cinco partidas, cara. Então não tem muito o que falar aqui. É um jogo totalmente pra buscar esse Lei Cagliari. É um jogo totalmente pra ficar a favor do Milan, cara. O Milan tá muito bem. Uma odd bem interessante. Eu gosto. Então, pra mim, é jogo total pra buscar esse Lei Cagliari. O segundo jogo que eu vou trazer pra vocês aqui é até um Lei Parelho. Já peço desculpa aqui que eu errei, talvez, no clique na hora de separar. Mas já vou comentar. Verona contra Atalanta, cara. A odd 4.20. A Atalanta que também vem bem na temporada e vai pegar o time do Verona, que é um time mediando, mesmo que em casa. Acho que o Verona pode complicar? Acho que sim. Mas a Atalanta vem realmente melhorando, mostrando evolução. Eu acho que esse Lei pode vir. Acho que é um Lei bem difícil, bem complicado. Não vai ser fácil de encaixar. Mas caso encaixe, paga muito bem. Então, cuidado. Primeiro, olha o time do Verona, que ele não é um time muito fácil. Não é um time que a Atalanta vai conseguir dominar com facilidade. Mas caso a Atalanta domine, a Atalanta que parece tá voltando até aquele jogo de mais posse de bola, de mais controlo. Caso eles consigam isso, pode ser uma excelente entrada. Então, por isso que eu trouxe aqui pra nossa lista. Vou até colocar aqui no Lei Parelho, pra ele ficar lá no cantinho dele. PSV e o Eagle, a Heard's Eagle, né? Aqui o Go Eagles, que é as águias lá da Holanda. Com o time do PSV, cara, é um time que tá voando. O PSV realmente tá muito bem. Olha aqui, cinco vitórias. Só tomou um gol no campeonato, fez 17. E vai pegar o Go Eagles, que vem bem aqui na temporada. Se a gente for ver, não teve um início ruim. Mas, cara, vai pegar um time muito forte. O PSV que vem aqui, ó, muito bem em casa. O Eagles também vem muito bem em casa. E como visitante, já não vem tão bem. Acredito que é um jogo total PSV. Ode aqui extremamente alta. Então, tem que tomar cuidado. Se a gente vai conseguir aqui ter uma linha de valor, tem que ter essa questão da ode. Mas, pra mim, jogo total PSV. Jogo pra over HT, jogo pra over 1,5. Quem sabe até um over 2,5 aqui também pode encaixar muito bem. Só ligar aqui o ar. Que o calor aqui no Ceará não tá de brincadeira. Atlético de Bilbao contra o Getafe. O Atlético de Bilbao, que é um bom time. Um time que sempre vem ali pelas cabeças. Fica disputando aquele G6 da La Liga. Esse ano aqui tá em quarto lugar. Tá bem, né? E vai pegar o Getafe, que é um time que geralmente tá disputando ali pra não ser rebaixado. Fica naquele meio de tabela. E esse ano tá ali embaixo, ali na zona normal dele. Desce pro quarto. O Atlético de Bilbao, tradicionalmente, é um time muito forte dentro de casa. Aqui não tá esbanjando tanto. Tem duas vitórias e uma derrota. Assim, bem ok. Mas geralmente é um time muito poderoso dentro de casa. O time do Getafe começou muito mal fora de casa. Não tem nenhuma vitória. Três derrotas. Então, eu gosto, vejo com bons olhos esse Leigh Getafe. Acho que o Atlético de Bilbao pode dar esse padrão. Então, trouxe esse jogo aqui pra nossa lista. Real Madrid e Las Palmas. Cara, aqui não tem muito o que dizer. Cara, o time Real Madrid é um time muito forte. Acabou perdendo aqui pro Atlético de Madrid. Mas fora isso, uma campanha excelente. Tá muito bem. E vai pegar o time do Las Palmas, cara. Time aí que subiu. Que tá tendo bastante dificuldade. Conseguiu umas vitórias e uns empates. Mas agora pegando o Real Madrid dentro de casa. Complicado. Foi complicadíssimo pro Las Palmas. Jogo pra mim total aqui pra Leigh Las Palmas. E realmente ficar a favor do Real Madrid. Vindo pro meu querido campeonato grega. Cara, campeonato que eu gosto de trabalhar muito. Olimpiakos contra o Ares. Cara, o time do Ares não é um time bobo. Mas o time do Olimpiakos é muito superior, cara. O Olimpiakos começou muito bem essa temporada. Realmente bem. Quinze gols feitos. Só tomou uns cinco jogos. Vai pegar o time do Ares que tá ali. Onde ele costuma estar. Naquela parte mediana de cima até da tabela. Geralmente tá aqui nesse quinto, sexto lugar. Às vezes um quarto. Mas não passa muito disso. E o Olimpiakos que geralmente tá disputando nas cabeças. Ano passado não foi assim. Mas esse ano voltou. Com alguns reforços, umas melhores. Voltou a disputar aqui essa parte de cima da tabela. E cara, pra mim um jogo total pra Leigh Ares. Eu acho que o time do Olimpiakos é muito superior. Principalmente dentro de casa. Olha essa campanha dentro de casa do Olimpiakos. Quatro vitórias, quatorze gols feitos e nenhum tomado. E quando a gente vê o Ares fora de casa ainda não ganhou. Teve um empate e duas derrotas. Então sim, pra mim um jogo totalmente pro Olimpiakos. Apesar do time do Ares não ser um time totalmente ruim. Mas o Olimpiakos é muito superior. Realmente muito melhor. Paok e Volos. Cara, outro jogo que me chama a atenção. Ode também bem alto. O time do Paok começou bem a temporada. Não é aquele Paok que a gente costumava ver. Mas vai pegar o time do Volos, cara. Que é um dos times, pra mim, não sei se o pior. Mas um dos piores aí do campeonato grego. Cara, o time tem muita dificuldade. Já jogou cinco partidas e não ganhou nenhuma. Então agora vai enfrentar o Paok. Provavelmente vai ter muita dificuldade. O Paok já é um time superior. Ainda tá dentro de casa com a sua torcida. Vai ser difícil pro Volos. Então é lei Volos. E não tem mais o que falar. Tuente e Vitesse, cara. Outro jogo que eu gosto bastante. Principalmente pelo Tuente. Tá dentro de casa. O Tuente que vem um time que vem crescendo a cada ano. Ano passado fez uma excelente temporada. Essa temporada também começou muito bem. E é um time que sempre foi forte dentro de casa. E temporada passada era muito dominante em casa. Realmente muito poderoso. E vai pegar o time do Vitesse, cara. Que eu acho que uns dois, três anos atrás era um excelente time. Temporada passada já foi mal. E essa temporada não tá sendo diferente, cara. O Vitesse tem uma vitória e quatro derrotas. Três gols feitos e nove tomadas. Então tá com dificuldade. Vai pegar um time muito forte em casa. Eu gosto do jeito que o Tuente joga. É muito consistente. E é um time que dá muito padrão. Então, pra mim, jogo total pra Levitesse. Não sei se é um jogo de tantos gols. Porque o Tuente é um time que se defende muito bem. E não é um time de marcar tanto. Apesar que veio marcando aqui. A gente vê que ele tem uma boa média de gols. 12 gols em cinco jogos. Mas, geralmente, não é um time tão marcador. Ficaria ali... Se for pra pegar gol, uma linha baixa ali. No máximo, over um e meio. Porque ele não é de marcar tanto. É um time que se defende bem. E é um time muito bom, cara. Pro Leizebra aqui, talvez um dos melhores jogos do dia. O que eu gosto muito da Ode. Parma e Bari pela segunda divisão da Itália. O time do Parma que vem aqui como líder. Um time que vem bem. Que eu acredito que vai subir aqui. Que realmente tá jogando muito bem. Vai pegar o time do Bari. Um time que define a média, né? Time aqui em nono colocado. Uma vitória e cinco empates. Ô timezinho pra empatar esse do Bari. Cara, mas o Parma vem dentro de casa. Vem forte. Aqui, ó. Opa. Também é lei parelho. Vou até corrigir. É lei parelho aqui. O do Parma e do Bari. Mas, cara. É um lei parelho aqui por vírgula. Esse aqui dá quase um Leizebra. A gente vai pegar cinco e meio, seis lá. E o time do Parma é superior. Dentro de casa é forte. Acho que dá pra encaixar. Cuidado que o Bari não é um time que vende a derrota fácil. Geralmente dificulta bastante pros adversários. Deve dificultar aqui pro Parma. Mas, o Parma é superior. Então, não tem muito o que fazer. É buscar esse lei aqui. Mesmo ele sendo parelho. Aston Villa e Everton, cara. Leizinho do Everton pra mim. Na Copa aqui. Aqui é um jogo de Copa. Lá da Inglaterra. A Liga. Aí a Copa da Liga, né? Cara, o Aston Villa que vem de uma fase melhor. O Aston Villa que vem melhorando. Que vem sendo um time bom. E vai pegar o time do Everton. Que tá tendo muita dificuldade na Premier League. Cara, pra mim o Aston Villa é superior. Tá dentro de casa. É mais forte. Então, pra mim, dá sim pra encaixar um lei Everton. Outro lei parelho. Não sei o que é que tá na minha cabeça hoje. Então, acho que vai ser um bom jogo. Lincoln e West Ham, cara. Aqui a gente tem divisões diferentes. O time do West Ham é de primeira divisão. É um time melhor. Então, acredito que o time do West Ham tem uma certa vantagem aqui. Mesmo fora de casa. E o time do West Ham que começou até bem ali a Premier League. Começou jogando bem. Eu acredito que vai ter total vantagem contra esse time do Lincoln. Um time que eu não acompanho tanto. Que eu não conheço tanto. Então, tem que ficar ligado. Mas, eu conheço o time do West Ham. E eu sei que o time do West Ham é bom. E tem total superioridade aqui pra estar dando esse padrão. Fulham contra o Norwich. Cara, time de primeira contra segunda divisão. Apesar do Fulham não ser aquele time de primeira divisão. Mas é um timezinho bom. Um timezinho consistente. A gente vai pegar o time do Norwich. Norwich que é um time mediano aí da Championship. Não é também um grande time. Também não é ruim. Acho que o Norwich dá pra dificultar esse jogo do Fulham. Acredito. Não acredito. Vai ser um lei fácil. Mas o Fulham é superior. Se ele conseguir impor essa superioridade. Principalmente por estar em casa. Aí sim dá pra encaixar esse lei Norwich aqui no live. Liverpool e Leicester. Cara, aqui pra mim é um jogo total pro Liverpool. O Liverpool que vem melhorando. Que vem cada vez jogando melhor. E o time do Leicester não tá conseguindo... Não conseguiu se manter na Série A. Tá na Série B. Tá fazendo uma boa Série B lá. Uma boa Championship. Mas é um time que caiu, cara. Que tá numa divisão diferente. O Liverpool é um time top, querendo ou não, da Premier League. Então não tem muito o que dizer, cara. O time do Liverpool é melhor. Eu acredito bastante neles. E ainda estão dentro de casa. Então pra mim, muito lei Leicester. E eu até gosto da odd. A única questão que a gente tem que se ligar aqui. Principalmente nesses top times. Tipo o Liverpool, o Manchester City. É questão de escalação. Se não vão poupar. Mas eu acredito que não é o caso aqui. Às 3h45 também. Vamos ter um joguinho pela Pokal. O Wayne aqui. Time que acabou de... O Heisenbaide Wayne aqui. Timezinho que acabou de subir. Da terceira divisão. Pra segunda. Pra Bundesliga 2. E vai pegar o Red Bull Leipzig, cara. Um dos melhores times aí da Bundesliga 1. Não tem muito o que dizer. Odd está alta. Mas cara, aqui é jogo pro Leipzig golear. O Leipzig é muito superior. Muito mais forte. E não deve ter dificuldade aqui. Deve ser um jogo bem fácil. Bem tranquilo. Pro Leipzig. Cara, bastante jogo, hein? Às 15h45. Vamos ter o time do Napoli contra o Dineses, cara. O time do Napoli. Que não é o Napoli da temporada passada. Tá tendo as dificuldades. Mas ainda é um bom time. Ainda é um time forte. Como o mandante não foi o esperado. Porque ele era um time muito forte dentro de casa. Mas vai pegar uma Udinese, cara. Que tá muito fraca. Que tá com muita dificuldade. A Udinese já vinha uns anos aí cada vez piorando. E esse ano parece que piorou de vez, cara. A Udinese vai ter muita dificuldade contra o Napoli dentro de casa. Eu acho que a saúde do Napoli pode estar até um pouco esmagada. Eu queria mais assim 1.45, 1.50. Eu acho que ali seria o top pra gente buscar esse Leipzig. Que pegaria esse Leipzig 6, 7. Esse Leipzig 8,5 pra gente buscar ele já na Exchange 9, quase 10. Já é um pouco mais difícil. Vamos ter que exigir um pouco mais do Napoli. Mas ainda assim eu acredito que o Napoli pode dar esse padrão. Pode ir pra cima da Udinese. Principalmente porque a Udinese não tá jogando bem. Às 4 da tarde vamos ter o Ajax contra o Valerdan. Cara, o time do Ajax que tá com dificuldade. Que não tá conseguindo ter resultado. Bons resultados aqui na era de Vizio. Coisa que fazia tempo que a gente não via o Ajax tendo. Cara, eu sei que ano passado ele não fez uma boa temporada. Mas ruim desse jeito. Cara, eu acho que nos meus 6 anos de trade eu não lembro da temporada que o Ajax começou tão mal. Sei que tem dois jogos a menos. Vai pegar um time muito fraco. Então pra mim, cara, é tudo pra ser um atropelo do Ajax. Realmente um atropelo. O Ajax é muito superior. E precisa muito da vitória. Então não tá acostumado a estar nessas posições. Então a pressão lá no time deve estar grande pra eles começarem a ganhar. Aqui na liga lá da Escócia vamos ter o Rangers contra o Livingston. Cara, o time do Rangers que é muito superior. Um time muito bom. E vai pegar o time do Livingston que é um time bem fraco. Cara, o time do Rangers aqui tem tudo pra massacrar. Tudo pra passar por cima. Eu sei que a odd tá bem esmagada. Então tem cuidado aqui quem for trabalhar. É uma odd aqui que eu já não gosto. Provavelmente vai estar acima de 20. Pra trabalhar no Leizebro. Mas às vezes o time não começa com tanta intensidade. Passa o tempo, a odd dá uma descida. E aí fica uma boa oportunidade de a gente entrar. Acho que é um jogo que vale a pena deixar no radar. Principalmente pela grande superioridade. Acho que é um jogo aqui pra goleada. Pra quem gosta desse tipo de método. Às 7 da noite vamos ter São Paulo e Curitiba. Cara, jogo bem interessante. E minha única dúvida nesse jogo é essa. A ressaca do título do São Paulo. Cara, o São Paulo acabou de ser campeão da Copa do Brasil. Em cima do Flamengo. Tem toda a comemoração, a festa, título único. Que nunca aconteceu. Mas o São Paulo não tá numa situação boa no Brasileiro. Não tá. A situação do São Paulo não tá legal. E vai pegar um time muito fraco. Que tá numa situação muito mal. Que é o time do Curitiba. Cara, o São Paulo que em casa é um bom mandante. Isso dá pra dar uma força. Cara, se eu vejo esse jogo em qualquer outra situação. Eu diria. Lei Curitiba. Mas nessa situação eu fico um pouco receoso pela ressaca do título. Eu acredito que isso não é pra atrapalhar o São Paulo. Eu acredito que o São Paulo é pra ganhar com facilidade. Até mesmo pela posição que ele tá na tabela. Mas a gente já viu vários grandes times, super times. Fazer vexames pós-títulos. Então, fiquem ligados. Tenham cuidado aqui pra esse jogo no live. Último jogo aqui do Lei Zebra, cara. LDU de Quito contra a Defensa e Justiça. Primeiro jogo da Copa Sul-Americana, cara. Uma das semifinais. Ontem a gente comentou da semifinal do Fortaleza e Corinthians, né. E agora a outra semifinal, LDU e Defensa. Cara, uma semifinal bem equilibrada. Bem difícil. E a gente sabe que o time do LDU tem muita vantagem em casa pela questão da altitude. E ela tem que explorar isso. Então, pra mim, um jogo que o Defensa e Justiça entra pra não perder. Pra tentar empatar. O time do Defensa e Justiça é um time bem aberto, bem louco. Mas vai ser difícil ser assim. Jogar no seu estilo de jogo na altitude. Então, vejo sim a LDU com total chance de imprensar esse Defensa e Justiça. De dar um padrão e de sair com a vitória. Eu acho que o time do Defensa, perdendo até de 1x0 fora de casa, cara. Contra o LDU que tem altitude é um ótimo resultado. Porque quando for pra Argentina, tem tudo pra virar pra tirar esse resultado. Lógico que eles vão tentar segurar. Mas eu vejo a LDU mais forte aqui pra esse confronto. Agora eu vou trazer os jogos do Leiparelho, cara. Primeiro, Verona e Atalanta. Já comentei desse jogo. O próximo, Pogon contra o Legia. Cara, o time do Legia que é um time muito bom aqui. Se a gente for ver em resultados, é o melhor time. Apesar de não estar em primeiro, porque tem jogos a menos. Mas ganhou esse jogo com oito jogos, já vai ser o primeiro colocado, cara. O time do Legia que é muito bom, não só dentro de casa. Dentro de casa ele é fenomenal. Mas fora de casa ele tem uma tendência a ser um time muito bom. Aqui não tá sendo, nessa temporada. Mas só tem dois jogos. Eu gosto do time do Legia. Não acho que vai ser um padrão fácil. Porque o time do Pogon não é um time ruim. É um jogo bem parelho, bem disputado. Tem que tomar cuidado. Mas o Legia, pra mim, é um grande time. É um grande elenco. Então vale a pena olhar pra tentar buscar esse Lei Pogon. Não vai ser um Lei Fácil, então cuidado. Jogo do Parma e do Bari, já comentei. Aston Villa, já comentei. Inter e Sassuolo. Olha aqui, troquei em algum dos jogos. Esse aqui é do Lei Zebra. Cara, o time da Inter é um time muito forte. Muito forte mesmo. Vem como o melhor time da Itália. Se não segurarem, cara. A Inter vai abrir uma grande vantagem essa temporada. Porque realmente tá muito bem. E vai pegar o time do Sassuolo. Time que tá tendo dificuldade. Continua aquele time over. Mas esse ano a Inter se mostrou um time muito bem ofensivamente. E muito bem defensivamente. Acho que a Inter tá muito forte. E pra mim não tem o que dizer, cara. É buscar esse Lei Sassuolo. Porque a Inter tá merecendo. E tá muito bem. Pra fechar aqui o Lei Parelho. Newcastle dentro da sua casa. Contra o time do Manchester City pela Copa da Liga. Cara, que jogão. Newcastle que vem bem. Vem fazendo bons jogos. Vem fazendo um bom time. Mas vai pegar aí o melhor time do mundo atualmente. O time que vem aí campeão de Champions League. Campeão de Premier League. Cara, na Premier League até agora perfeito. Jogando muito bem. Líder. Cara, pra mim essa odd é estranha. Se vem City titular. Se vem City querendo jogar. O City esperou ao Newcastle. Mesmo o Newcastle dentro de casa. O City merecia mais favoritismo. Então pra mim. Caso o City venha com toda essa vontade. Venha com todo o seu time completinho. Venha querendo jogar. É um jogo pra lei Newcastle. Por tudo que o City já mostrou. E que vem mostrando o seu elenco. Por ser muito forte. Muito poderoso. E eu acredito que é um elenco mais maduro que o do Newcastle. Jogo extremamente difícil. Acho que é um jogo pra gols. Acho que é um jogo aqui pra ambas marcam. Mas eu acho que o City tem mais time do que o Newcastle pra esse tipo de jogo. Cara, trouxe dois joguinhos aqui pro 2,5. Dois joguinhos que eu acredito bem abertos. Um foi o do Anti-Warp e Game. Cara, jogo aqui que pra match odds é dificílimo. E acredito que vai ser muito aberto. Dois times que estão muito bem. Principalmente o Gentil essa temporada. Jogo do Leipzig. Trouxe bastante jogo pro Over-HT. E alguns jogos pro Over... Trouxe alguns jogos pro Over-HT. Trouxe bastante jogo pro Over-1,5. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da lista. Tentei trazê-la o mais completa possível pra te ajudar. Então já se inscreve aqui no canal. Curte o vídeo. Tamo junto. E até a próxima.